E ae, DJ Topo, Pepeu, Jonatas, Felipe, mais um... É mais uma dos toqueiros, hoje a rei vira ponteiro E as bebês joga pros maloqueiros, desce água rosa que elas vem Vem, 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 ponteiro Hoje a rei vira ponteiro E as bebês joga pros maloqueiros, desce água rosa que elas vem Vem, 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 vem Revi na favela, o baile vira bolo, sarra, sarra nas malandras Por bem de cachaça, oficialmente solteiro Brotei, voltei pra putar e o pai voltou Brotei, voltei pra putar e então Eu, hoje a rei vira ponteiro Eu, hoje a rei vira ponteiro Desce água rosa que elas vem É mais uma das broteis, fezหม fossils Brotei, hoje a rei vira ponteiro Parabéns, vem, 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 vem E as bebês joga pros maloqueiros, desce água rosa que elas vem Fleti, vem, 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 vem Bete, vem, 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 vem É mais uma do toque Teve na favela, o pai lhe vira bolo Sarra, sarra nas malandras Por bem de cachaça Oficialmente solteiro Brotei, voltei pra putar e o pai voltou Brotei, voltei pra putar e então Eu, hoje a rei vira puteiro E as bebês joga pros maloqueiro Desce água rosa que elas vem, 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 vem Hoje a rei vira puteiro E as bebês joga pros maloqueiro Desce água rosa que elas vem, 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 vem Pega a fita